Hello, people! Tudo bem com vocês? Gente, quanto tempo, hein? Oi, sumido! Gente, faz muito tempo que eu não gravo aqui pro canal do YouTube, mas se Deus quiser eu vou retornando aos poucos. Vai depender de vocês também mostrar a força simplesmente rosa aqui adentro de você. Pra você que me segue no Instagram, vocês sabem que eu estou bem presente lá. Eu acabei que abandonei um pouquinho vocês e me dediquei muito tempo lá. Já faz o quê? Cinco anos que eu trabalho com isso e nos últimos dois eu acho que eu tenho feito conteúdo só pro Instagram. Mas eu quero voltar aos poucos aqui no YouTube, então assim, se você gosta do meu conteúdo, já me segue, já se inscreve aqui. Você que segue o meu Instagram, me siga aqui também no YouTube. Eu tô meio louca hoje ainda, porque assim não tô acostumada mais, gente, gravar nesse ângulo aqui. Geralmente a gente grava em pé pro GTV, enfim. Tô meio perdida, mas a gente vai aprendendo novamente como é que funciona. Deixa eu explicar um pouquinho do que que tá acontecendo. Gente, eu tive uma grande ideia esses dias, que é produzir conteúdos divididos por cores. Então, lá no Instagram a gente tá tendo semanas específicas de cada cor. Essa semana foi a semana azul, então assim, eu estou aqui pleníssima de azul. Mas a próxima semana vai ser uma nova cor, que eu convido você a ir lá conferir. Que todo domingo eu anuncio a cor da próxima semana. E eu trago conteúdo exclusivo sobre aquela cor. Então, como usar aquela cor nos looks, os meus sapatos que eu tenho daquela cor, os meus acessórios, meus produtos de beleza, meus livros. É invado o guarda-roupa do boy e uso peças nessa cor do guarda-roupa dele. Todos os dias eu tenho o desafio de estar com uma peça que seja azul no meu look. Que essa semana foi azul, então na próxima semana, quando for outra cor, eu tenho que ter uma peça específica dessa cor da semana. Eu só posso usar perfumes naquela cor da semana, hidratantes naquela cor da semana. Então, assim, além de ter esse desafio muito legal, que eu trago no stories também conteúdo riquíssimo de decoração, moda, beleza, cosmético, dicas. Enfim, muita coisa pra vocês. Então, assim, é essencial que você me siga também lá no Instagram, se você é só inscrito aqui no canal. E, gente, quem não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Francieli Vasconcelos e, aos poucos, você vai conhecendo um pouquinho mais sobre mim. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de sapatos azul. Sim, vou mostrar todos os sapatos azuis que eu tenho aqui no meu closet. Então, bora lá! E o primeiro sapato que eu vou mostrar pra vocês é essa sandália azul de veludo, salto grosso, bem alto, do jeito que eu gosto. E ela é bem antiguinha, gente. Ela é da loja M Club Wear, que é uma loja gringa. Eu vou deixar o Instagram aqui embaixo. É, o Instagram é o site da loja aqui embaixo pra vocês conhecerem. Ela é super confortável e eu já usei muito essa sandália, gente, mas muito mesmo. Essa sandália, ela já é mais recente. Ela é toda trançada aqui na perna. Ela é da marca Alusa. Vou deixar o Instagram deles aqui embaixo pra vocês. Ela tem o salto 10. Ela é toda trançadinha aqui. Tem esse detalhe em dourado. Eu tenho ela em várias cores porque eu amo esse modelo. É muito confortável, além de deixar lindo o pé, porque ele deixa o peito do pé à amostra. Tem esse trançado aqui e fica lindo. Mais uma sandália com detalhes azul. Essa daqui no salto bloco. Ela é bem baixa. Pra mim, esse salto é baixo. Mas ela é muito confortável e ela é toda geométrica. Olha que linda. E na frente, ela é nude e branca. Olha só que arraso. Eu amo colocar um look mais clássico com ela. É uma ótima opção pra trabalhar também. Porque ela não é muito alta e é super confortável e estilosa. Confesso que essa sandália foi uma das minhas preferidas na cor azul. Ela foi muito tendência há um tempo atrás. Olha só o tanto que ela é linda. Eu sou apaixonada pelos detalhes. Tem um saltão gigante do jeito que eu amo. O problema é que é branco, né, gente? Então aqui, ó, tá sujinha. Preciso limpar. Mas olha o tanto que ela fica linda. E no pé, gente, fica simplesmente incrível. Deixa os looks, assim, um arraso. Agora vamos pros sapatos baixos. Eu tenho esse tênis azul, que é um dos meus xodózinhos. Ele é da marca Alusa. Eu amo quando salto, assim, ó, dele. Salto não, solado dele é maior. Porque eu acho que fica super estiloso os looks. E ele é lindo. Tem mais tênis azul também. O outro tênis azul que eu tenho é esse daqui, no jeans. Eu comprei na loja Casuazie, daqui de Goiânia. Eu acho que eu paguei uns 40 reais nesse tênis há uns 4 anos atrás. E olha só o tanto que ele é lindo, gente. Ele é super confortável. E eu amo o jeans dele. Ficou velho, desbotado, tá vendo? Mas a gente usa mesmo assim. Porque a gente usa até acabar. Ah, você não tá entendendo. E o último sapato azul que eu vou mostrar pra vocês é essa Melissa. Que eu tenho a Melissa Roarache. Azul, bebê. Eu amo essa Melissa. Confesso que faz tempo bom que eu não uso Melissa. Gente, antes eu era a louca da Melissa. Eu tinha coleção de Melissa. Aqui no YouTube vocês, assim, sabem disso. Porque eu sempre trazia resenha de Melissa pra vocês. Mas faz tempo que eu não uso. Engraçado como estilo da gente muda, né? Mas essa é uma das queridinhas, assim, que ficou aqui no meu close. Que eu não doei, que eu não dei embora. E ela é nesse azul lindo. E eu amo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no YouTube. Me escreva aqui embaixo nos comentários se você quer que eu realmente retorne com os vídeos aqui. Que aí eu trago vídeos toda semana pra vocês. Me conta, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de ativar as notificações. Se inscrever no canal. Já falei 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Se inscreva no canal. Mas desculpa, gente. Porque eu ainda tô pegando ritmo ainda do YouTube. Porque eu não lembro como que é, gente. Eu tenho mais de 100 vídeos aqui. Pasma, e no começo eu era bem ativa. Mas depois dessa pausa que eu dei, assim, é difícil voltar. Mas a gente volta aos eixos. E vamos produzir muito conteúdo, sim. Um super beijo e tchau!